Rapaziada, esse vídeo aqui eu nunca achei que eu iria fazer, porque essa peça é muito cara e rapaziada, vou falar para vocês, eu achei na rua. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu achei aqui para o Polo, cara, vai ficar muito louco esse projeto. Eu vou mostrar, está no banco de trás ali, eu vou mostrar essa peça que vai mudar totalmente esse carro. Então, fica no vídeo se você está curioso para saber o que tem ali no banco de trás do Polo. E rapaziada, vocês vão curtir muito, cara, eu nunca achei que eu iria encontrar uma peça dessa, nunca achei que meu carro iria mudar totalmente assim, cara. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu achei. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez, rapaziada, eu nunca achei que eu iria fazer esse vídeo aqui na minha vida. E aconteceu, cara, eu achei uma peça que vai mudar totalmente o carro, rapaziada. É uma peça muito cara, eu achei na rua, fui numa vila de gringo, estava passando de bike, estava andando de bike, fazendo uma trilha e tudo mais. E numa calçada, perto de uma lixeira, eu achei uma peça que, mano, rapaziada do céu, vocês vão curtir muito, cara. É um projeto aqui que eu nunca imaginei que eu iria fazer no meu Polo. Vou mostrar para vocês, então fica nesse vídeo. Rapaziada, eu já peço para vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Estamos rumo a 20 mil inscritos e vamos bater logo, logo, se Deus quiser. Então, vou mostrar para vocês o que eu achei na rua, rapaziada. Então, rapaziada, vocês já devem estar vendo ali um pouquinho do spoiler, o que tem ali no banco de trás. E agora, chegou o momento de eu mostrar para vocês o que tem ali, rapaziada. Essa peça vai mudar totalmente o carro, eu nunca imaginei que eu iria colocar isso aqui no meu carro, porque é muito caro. Vamos mostrar para vocês o que eu achei. Vamos abrir aqui a porta de trás? Rapaziada, se liga nessa peça aqui, nessa aerofólio que eu achei. Mano, essa peça aqui vai mudar totalmente o carro, rapaziada. E vocês sabem que isso daqui é muito caro. Vamos mostrar com detalhes para vocês, até coloquei o cintão aqui nela. Ela está em black piano, como vocês podem estar vendo aí. Vou mostrar com detalhes para vocês aqui, do lado de fora, para vocês entenderem bem. Rapaziada, olha essa peça que eu achei. Olha isso. Olha esse aerofólio. Mano, vou colocar no meu polo, vai mudar muito o carro, vai mudar muito, rapaziada. Achei na rua, rapaziada. De verdade, eu não acreditei na hora que eu achei, porque eu passei de bike, olhei e falei, mano, não é possível que aquilo ali está na rua. E estava, rapaziada, estava perto de uma lixeira, no meio da calçada. E olha isso aqui. Mano, vai mudar totalmente o carro. Vou colocar aqui na parte de trás. Vou mostrar para vocês o projeto que eu vou fazer, aqui na parte de trás, que vocês vão curtir, mano. Rapaziada, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, rapaziada. Se liga nisso aqui. Olha isso, rapaziada. Mano, vocês sabem que uma aerofólio dessa daqui é muito cara. Eu, rapaziada, praticamente não ia ter condições para estar comprando uma dessa. Está em black piano, está novinha. Vamos mostrar para vocês como que vai ficar aqui atrás. Eu vou colocar, vou fixar com alguma coisa para vocês entenderem esse projeto. Rapaziada, eu fixei ali com uma caixinha só para vocês verem como que vai ficar esse projeto. Esse projetão vai ficar desse jeito aqui, rapaziada. Olha isso. Olha isso como que vai mudar o carro. Ela não vai ficar mais ou menos naquela posição, vai ficar um pouquinho mais para trás. Eu vou colocar um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais reto. É que eu fixei uma caixinha ali só para vocês verem como que vai ficar isso aqui, rapaziada. Mas se liga nisso. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Black piano, o negócio está novinho, mano. Novinho. Isso aqui estava na calçada. Não acreditei. Passei de bike. A hora que eu vi, eu trouxe na bike. Trouxe embaixo dos braços. Cara, porque eu não ia perder uma peça dessa, né? Vai mudar totalmente o carro, rapaziada. Se liga nisso aqui. Está super novo, cara. Super novo de verdade. Olha isso. Olha isso, mano. Olha como que vai ficar a lateral. Já dá para vocês terem uma noção, né? Olha isso. Aqui é apenas o molde, né? Coloquei simplesmente a caixinha aqui atrás, mas ele vai ficar um pouquinho mais para trás e vai ficar um pouquinho mais reto assim, rapaziada. Mas mostrando um pouquinho para vocês como que vai ficar esse projeto. É um projetinho aí que eu queria muito, né? Eu não sabia como fazer isso aqui e eu achei, mano. Inclusive da cor do carro, mano. Eu falo para vocês quando Deus está na sua vida, mano. Ele muda muitas coisas, cara. Muitas coisas começam a acontecer de bom. E isso aqui é mais uma coisa aí que aconteceu, né? Isso aqui é um negócio que eu não teria condições de comprar, porque vocês sabem que é muito caro uma aerofólio dessa aqui. E, cara, olha isso, mano. O brilho disso aqui está super mega novo. E eu vou mostrar para vocês aqui o que pode ter acontecido. Alguém pode ter escapado de algum carro esportivo que tenha passado por lá, né? Mas não tem como saber, né, rapaziada? O negócio estava lá e já era quase meia-noite, né? A hora que eu achei. Estava lá na calçada. E, mano, eu peguei. Porque se eu não pegasse, alguém ia pegar, mano. Não sei. E eu achei, cara. Eu achei e trouxe para casa. E isso é louco, rapaziada. Se liga nisso aqui. E ficou muito louco, mano. É um projetinho que, rapaziada, isso é louco, velho. Curti muito. É um negocinho que chamou demais. Curti bastante. E vai ficar no polão, mano. A gente vai fazer um projetinho aqui diferenciado, né? Eu nunca pensei que eu ia fazer um projetinho desse. Mas o que vocês acharam, rapaziada? Será que vai ficar bonito? Será que não? Deixa no comentário. Que a gente vai estar mostrando aí para vocês com detalhes aí como que vai ficar esse projetinho. Né, mano? É um projetinho que... Isso é louco, mano. Vai chamar demais, né? Se vocês forem ver aqui na parte... E aí, firmeza? Se vocês forem ver aqui na parte lateral, mano. Vocês podem ver que o negócio está novo, cara. Está novão, rapaziada. Se liga. Novão mesmo. Ó. E chamou muito. Vocês deixam no comentário o que vocês acharam. Será que vai ficar bom, mano? Será que vai ficar bonito? Vai ficar assim, ó. A traseira. E eu gostei muito, cara. Vou falar para vocês. Chamou muito. De verdade. Então, mais um projetão que vai vir aí para o polo. E logo, logo vocês vão ver o resultado, rapaziada. E é isso, mano. Olha o tamanho disso aqui, rapaziada. As laterais aqui, muito loucas, mano. Nossa, vai chamar demais, hein. Fazer o projeto ali já com parafuso mesmo, para não escapar. Isso é louco, cara. Vai chamar demais. E é isso, rapaziada. Vamos colocar aqui. O projetinho vai chamar demais. Então, se vocês curtiram aí, mano, essa aerofólio monstro aqui, vocês deixam nos comentários. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Isso aqui, velho. Isso é louco. Chamou demais. Curtir muito. Vai chamar muita atenção na hora que eu colocar. Você é louco. O negócio vai ficar brabo demais. Então é isso. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.